A sua lavadora parou de agitar a roupa e você não sabe o que está acontecendo? Ou ela faz todos os processos, chega na hora de centrifugar e ela não centrifuga? E você está com dúvida se seus defeitos estão na placa? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma super dica e quem passou essa dica foi o Cleito da Oficitec. É uma dica, cara, sensacional, sabe? E já tinha me falado sobre essa dica aí há uns dois a três meses atrás, né? E aí eu fiquei de postar no canal e eu acabei deixando na correria tudo. Mas eu falei, Cleito, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo, ele deve estar vendo isso aí. Abraça aí, Cleito. Pessoal, vai lá e siga ele lá no canal dele, eu vou deixar aqui, o cara é fera nas placas, viu? É meu professor aí há muitos anos, todos os macetes da placa aqui. E o que você vai precisar para fazer isso? Bom, em primeiro lugar, você vai precisar da sua placa que está ruim. Você vai precisar de uma placa que você saiba que esteja boa, tá? Vai precisar de três fios com garrinha de jacaré ou, em último caso, você só solda a pontinha do fio. Vem de um cabo de alimentação comum, ó. Nada demais. Nossa lâmpada em série, tá? Que foi uma dica também do Cleito aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira fazer. Essa lâmpada aqui que dá para testar até capacitores e dá para você saber se o seu capacitor está bom ou ruim da sua máquina, quando ela não quer se atrifugar. Então, pessoal, praticamente você tem uma boa ferramenta na mão. Caso você queira entrar na área e você quer aparelhos mais específicos para fazer os seus testes com mais precisão, vai lá e converse com o Cleito da Office Tech. Desenvolvimento de aparelhos, de testadores. Se você quer realmente entrar nessa área, eu recomendo o canal do Cleito da Office Tech, que está aqui na descrição. É o primeiro link. Dá uma conferida lá nos vídeos. O que eu preciso é um multímetro, porque eu quero testar o menos 5 volts. E eu vou mostrar para você que realmente essa placa aqui, ó, ela não está funcionando, tá, pessoal? Tanto é aqui, vocês olharem aqui, o capacitor aqui está estufado. Eu vou estar mostrando isso aqui com mais detalhe aqui para vocês. Então, chega de conversa e vamos conversar o vídeo! Então, a primeira coisa, pessoal, aqui é a nossa lâmpada em série, tá? Caso eu tenha um curto nessa placa, em vez de dar uma explosão, estourar algum componente aí no meio da tua cara, né? Igual já aconteceu comigo. Então, eu vou ligar aqui, ó. Aí, está ligado na lâmpada em série. Caso eu tiver um curto, o máximo que vai acontecer é a minha lâmpada acender. Então, pessoal, liguei a placa aqui, ó. Está ligado aqui na minha lâmpada em série. E aí, como vocês podem ver, o meu menos 5 volts aqui, ó, está vendo aí, pessoal? Menos 5 volts. Então, eu coloquei uma ponteira de prova ali, né? No comum e no menos 5 volts. E eu estou procurando a minha tensão de stand-by. Porém, como vocês podem ver, está 3.8, né? E ela fica oscilando, essa tensão, assim, não dando uma estabilidade. Então, eu vou tentar o power, ó. E você vê que a placa não liga de forma alguma. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu estou com dúvida. Será que o defeito está na minha fonte? Será que o defeito pode ser o meu processador? Porque se for o processador, não compensa arrumar essa placa. Não vale a pena. Então, como que a gente faz aqui? Eu faço da seguinte maneira. Observa primeiro, pessoal. Vou arrancar aqui da energia. Olha lá. Pode ver que a tensão vai começar a cair, ó. Tirei ali da energia. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Ó. Nessa placa aqui, ó. Como vocês podem ver, esse capacitor eletrolítico, ele está estufado, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou dessoldar ele e vou tirar ele da placa. É muito importante, pessoal. Antes de vocês fazerem esse teste, olha no AC1 e AC2 se é curto. Caso houver curto, você arranca aqui o LNK, arranca os capacitores, tá? Até que o curto desapareça. Depois que ele desapareceu, aí você vai fazer o teste para saber se o seu processador vale a pena recuperar essa placa ou não. Você vai descobrir. A minha lâmpada não acendeu porque a placa não está em curto. Porém, esse capacitor está estufado e eu vou tirar ele fora porque já é um defeito bem invisível. Nem precisa de aparelhos aqui para identificar isso. Já dá para ver aí claramente. Então, eu vou estar dessoldando ele. Bem, pessoal, está aqui, ó. Já tirei ele fora. Ó. Como vocês podem ver, ó. Ele está bem estufado, ó. O que eu vou fazer agora? Bom, eu sei que a fonte dessa placa está danificada. Agora eu quero saber, e o processador dela? A memória, né? O que faz ali o procedimento ali de passar de etapa para uma etapa para outra, que é o importante. Se ele estiver funcionando, vale a pena muito, sim, você recuperar principalmente a sua placa original. Então, como é que eu vou fazer isso? Da seguinte maneira. Bom, pessoal. Eu vou pegar os cabinhos aqui, ó. Lembra aqueles três cabinhos lá que eu mostrei no início? Então, está um aqui. Eu só fiz isso aqui porque ele era muito grande, tá? Está o outro aqui. E está o terceiro cabinho aqui, ó. Certo? Como é que a gente vai ligar isso aqui? Bom, vamos lá, ó. Colocando as duas pertinho aqui. Se vocês prestarem atenção aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui, marcado na placa aqui, ó. É menos cinco e comum, tá? Então, eu sei que esses dois fios, o primeiro aqui, é o menos cinco e comum. Normalmente, quando você não tem outra placa, vem aqui, ó. Coloca aqui na escala de 20 volts, tá? Corrente contínua. Aqui, ó. Na corrente contínua, 20 volts, o teu multímetro. Aí, você espeta as ponteiras de prova aqui, tá? Nesses dois fios. E vê aí se tem o seu menos cinco volts. Como naquela hora eu mostrei para vocês, vocês viram que não tem o menos cinco volts. Da mesma forma, nesse outro pino aqui, ó. Aqui também tem, ó. O comum e menos cinco volts. Eu entortei esse aqui, um para cá e um para lá, porque eu vou ligar as garras de jacaré aí. Um não pode encostar no outro. Da mesma forma, também eu tenho aqui, ó. Os mesmos pinos. O comum e o menos cinco volts, tá? Eu entortei um pino para cá, o outro para lá também, para que não haja curto. Então, eu acho que aí vocês já entenderam o que eu vou fazer aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o cabo vermelho, tá? A cor não importa, tá? Pode ser o fio tudo da mesma cor. Para você não confundir, se você quiser colocar um de cada cor. Igual eu coloquei um vermelho. Esse daqui é um preto com vermelho, ó. Só para separar. Esse aqui é todo preto, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu fio vermelho aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse aqui no menos cinco aqui deste pino. Tá, pessoal? Ó, eu vou ligar o menos cinco aqui deste pino. E vou fazer a mesma coisa com essa outra placa aqui. Lembrando que essa placa aqui vai ser agora a nossa fonte. Eu vou eliminar a fonte dessa placa para sim eu testar os processadores e o outro componente dessa placa para ver se ela vale pena ser recuperada ou não. Então, ó, eu vou pegar o segundo cabo e vou ligar esse daqui. Aliás, eu vou ligar esse aqui no fio comum. Esse preto aqui, ó, com vermelho. Vou ligar ele agora no comum, ó. Vou pegar aqui na garrinha. Lembrando, pessoal, cuidado. Não deixe eu encostar no outro, tá? Depois eu vou mostrar de perto ali para vocês verem como que ficou isso. Deixa eu colocar esse aqui assim. Aí, ó. Dá uma olhada aí como ficou. Ó, comum. Comum e menos cinco, né? E aqui a mesma coisa, ó. Comum e menos cinco. Isso aqui, pessoal, é uma espécie de jumper. É quase como se fosse uma chupeta de bateria. Entendeu? Vamos pôr aqui esse carro aqui descarregou a bateria e esse aqui tem a bateria. Porém, esse daqui não vai ligar porque ele não tem alimentação. Então, eu vou testar para ver se é só a bateria ou se o motor todo quebrou. Entendeu? Nessa lógica aí. E agora, o terceiro pino aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Na entrada de AC1. Tá? Na primeira entradinha aqui. É que tá difícil de ver ali, ó. Mas dá para ver aqui, ó. É AC1 e AC2, tá? Então, eu vou colocar no pino de AC1. E nesse daqui também eu vou colocar no pino de AC1. Vou ligar as pontas do multímetro aqui nessa daqui que vai representar a fonte. Tá? Então, eu vou ver qual é o pino aqui que tá marcado aqui como comum e AC1. Normalmente, esse primeiro aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui no pino 1. No pino 2. E aí, ele vai apresentar uma tensão que eu quero acompanhar. Então, tá aqui. Praticamente, já tá tudo ligado. Agora, eu vou colocar isso aqui, ó. Ó, o AC1 aqui. E o AC1 aqui. Beleza? Ó. Então, vocês entenderam. AC1 com AC1. Comum com comum. Menos 5 com menos 5. Beleza? Agora, eu coloquei o meu multímetro espetado aqui para fazer a tensão de menos 5. Caso esteja alguma coisa em conflito aqui, O que que vai acontecer? O meu multímetro vai ficar oscilando. Se o processador estiver bom, ele vai estabilizar os 5 volts. Então, agora, eu vou estar energizando essa parte aqui, ó. Vou ligar o multímetro. Está aqui, pessoal. Menos 5 volts. Então, isso aí me mostra que essa fonte aqui está boa e conseguiu alimentar essa placa. Aqui, eu já consigo perceber que o processador dessa placa está legal, está bom. Porque se não tivesse, ele não estabilizaria assim. Ele ia ficar como no início eu mostrei, ligando diretamente aqui. Ficava oscilando, entendeu? Então, ó. Eu vou deixar isso aqui de lado. E vou tentar ligar a minha placa. Pode ver que ela ligou aqui já no modo agitador. Ó. Vou selecionar as outras funções, ó. Como você pode ver, ó. O botão está um pouquinho meio difícil aqui, mas está indo, ó. Então, aqui, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu ignorei a fonte, tá? Dessa placa. E assim, eu consigo saber que o processador dela, essa placa está boa. Vale a pena consertar ela. Nesse procedimento, pessoal. Você obriga a placa a ligar. Mesmo que ela não esteja boa a sua parte de fonte. Pelo menos para você saber que o processador dela está funcionando. E assim, vale a pena recuperar a placa. Porque só se trata de parte da fonte. Pessoal, dá uma olhada lá no canal do Cleito, da Office Tech. Ele sempre está trazendo aí essas dicas maravilhosas aqui sobre eletrônica. Então, vai lá. Fuça no canal do cara lá. Tem muito conhecimento. Vai ajudar você pra caramba. Assim como me ajudou, tá? Ele é um cara muito gente boa. Troco bastante ideia com ele. Ele sempre está me tirando minhas dúvidas aqui. Então, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. E que vocês também vá no canal dele. Pessoal, então é isso aí, tá? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostou, deixa aquele joinha. Compartilhe. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva lá no canal do Cleito, da Office Tech. Eu vou deixar uma lista aqui, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o canal dele. E vou deixar também uma lista de um monte de vídeo de máquina de lavar. Um monte de tipo de conserto diferenciado pra você aqui. Também vai ter umas outras playlists aí nossas aí. Sobre como arrumar games, PS4, Xbox One, entre outros aparelhos domésticos. Tudo aqui na descrição. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus. Valeu, até mais e tchau!